Pronto, estamos gravando agora. Pronto, então vamos lá. Pronto, então como eu acabei de falar aqui para vocês, na revisãozinha que a gente viu, ácido mais base é igual a sal e água. Então hoje a gente vai falar sobre os sais. Então pela definição que eu coloquei aí para vocês, ela está bem descrita dessa forma. Na reação entre um ácido e uma base, são formados compostos chamados de sais. São compostos iônicos, lembra disso, tá? Todos os sais são iônicos, que em solução aquosa liberam pelo menos um cátion diferente do hidrônio, que é o H3O+, e um ânion diferente de OH-, pelo menos, certo? Então vamos para a nomenclatura. Na nomenclatura a gente pode trocar ela de acordo de como era o nome do ácido. Então se o ácido, aqui ó, se o ácido ele terminava em hídrico, ou o ânion terminava em eto, a gente vai fazer essa troca aqui ó, do sal. Eu acho que faltou informação aqui, meu Deus. Espera aí, que faltou. Eu não acredito que eu não coloquei. Ah, não, lembrei. Aqui ó, esses exemplos aqui que eu coloquei para vocês. Essa partezinha daqui de cima, o H2SO4, é o que a gente chama de ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, o ânion dele termina com ato. Então aqui ele é como se ele estivesse aqui ó, na segunda opção ó. O sufixo do ácido termina em ico. Aqui ó, sulfúrico, ico no final. Então o seu ânion vai terminar em ato, certo? Por isso que a gente chama de sulfato. Um exemplo de um sal com esse nome, é esse daqui ó, que eu coloquei na primeira imagem azulzinho. Sulfato de cobre 2. Então a nomenclatura do sal, ela vai ser dada de acordo com o nome do ânion, mais o nome do elemento em que ele está empregado. Então se aqui é sulfato de cobre 2, significa que esse sal é formado pelo elemento cobre e formado pelo ânion sulfato, certo? Então primeiro a gente coloca o nome do ânion e segundo a gente coloca de e terceiro a gente coloca o nome do elemento. Um outro exemplo aqui que eu coloquei para vocês ó, HCl, ácido clorídrico. Ácido clorídrico termina em ico. Hídrico, quer dizer, desculpa. Hídrico. Então se termina em hídrico, aqui essa é a primeira opção. O sufixo do ânion vai ser eto. Então o ânion do ácido clorídrico é o cloreto, que é o Cl-. Certo? Então aqui a terceira opção que eu coloquei para vocês ó, esse sal verninho, ele se chama cloreto de níquel 2. O que isso significa? Significa que eu tenho o ânion cloreto e eu tenho o elemento níquel 2. Níquel 2 nada mais é do que o elemento normal da tabela periódica níquel, mas que tem o noxi 2. Então geralmente quando a gente vai falar sobre sais de compostos que tem mais do que um noxi, por exemplo, cobre, ferro, níquel, a gente identifica que noxi é aquele elemento. Então às vezes tem elementos que tem noxi 2, noxi 3, então a gente identifica que elemento é esse. Então nesse caso... Oi? O que é noxi? Então, a gente vai ver isso mais para frente. Mas noxi, no natural, o nome é número de oxidação. Então o que acontece? Lembra quando a gente estava falando sobre cátions e ânions, que eu falei que alguns elementos têm a tendência de perder e de ganhar elétrons? Nesse perder e ganhar elétrons, a gente chama isso de número de oxidação, ou noxi. Por exemplo, esses ânions daqui que eu estou falando para vocês, sulfato e cloreto, percebe que aqui no finalzinho tem menos 2 e aqui no cloreto tem o menos? Esse númerozinho que está aqui em cima é o que a gente considera como um número de oxidação. Mas nesse caso daqui do sulfeto, do sulfato, perdão, esse menos 2 não é o noxi do ânion, é o noxi do oxigênio. Então, no geral, é assim. Eu tenho um elemento X, um elemento específico X. A carga que eu tiver aqui em cima é o número de oxidação dele. É o que a gente chama de noxi. Então, por exemplo, como eu estava falando, sulfato de cobre 2. O que isso significa? Significa que eu tenho cobre 2 mais e o íon sulfato. Esse númerozinho que está aqui em cima é o que a gente chama de noxi. Então, quando a gente vai descrever esse elemento, a gente coloca ele na nomenclatura. Cloreto de níquel 2, sulfato de cobre 2. Deu para entender agora? Uhum. Certo. Então, nesse caso daqui do cloreto, a gente só tem o menos. Então, significa que o noxi dele é menos 1. Mas aí, nesse caso, vai depender de que elemento ele está ligado. Como nesse exemplo daqui, eu tenho cloreto de níquel 2. Então, significa que eu tenho o ânion cloreto e eu tenho o elemento níquel, que tem o seu número de oxidação 2. Porque o níquel também pode ter número de oxidação 3. Ok? Então, um outro exemplo de nomenclatura é esse daqui. O ácido HNO2 se chama ácido nitroso. E o seu ânion, derivado da dissociação desse ácido, se chama nitrito. Então, aqui. Nitroso termina em oso. Então, o seu ânion vai terminar em ito. Então, você só repete o nome do elemento. Nitrito. Certo? Um outro exemplo que eu tenho aqui de sal é o dicromato de potássio. Esse dicromato de potássio, a gente vai ver muito ele em reação de equilíbrio. Mas essas imagens aqui é só para mostrar para vocês que, no geral, os sais têm forma cristalina. Certo? Então, lembrem disso. Os sais possuem forma cristalina justamente porque as suas ligações são iônicas. E o outro exemplo de sal que a gente tem no dia a dia é o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha que a gente usa, aquele branquinho. O cloreto de sódio nada mais é do que NaCl. E o que isso significa? Significa que eu tenho um íon, Na+, e o ânion, Cl-, certo? Deu para entender a parte de sais? Sei lá, as questões geralmente cobram, como é que é? A nomenclatura ou é mais uma coisa para a interpretação? É mais uma coisa para a interpretação. É mais uma coisa para a interpretação. Nem ácidos, nem bases, nem sais, nem óxidos, eles pedem nomenclatura. Na realidade, vocês estudam nomenclatura para que quando vocês visualizem na questão, vocês não fiquem perdidos em o que é aquilo. Entendeu? A senhora sabe alguma dica para decorar? Coisa assim. A medida que você vai respondendo, você vai encontrar... Como eu posso dizer assim, hein? Estruturas não. Compostos mais conhecidos. Por exemplo, ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido clorídrico, que é justamente esse HCl, H2SO4. Tipo, esses são os mais comuns. Então, normalmente, até nas questões, eles utilizam esses nomes comuns. Ácido acético, que a gente vai ver isso no módulo 3. Mas ácido acético não deixa de ser um ácido, que é o que a gente conhece como vinagre. Geralmente, nas questões, raramente a gente vê na realidade as questões abordando essas nomenclaturas sem dizer o que ele é. Por exemplo, um ácido, pelo menos o ácido, tem um nome, leva lá na nomenclatura o nome ácido. Ácido de tal coisa, certo? Hiperáxido de tal coisa. Então, você já sabe pelo nome que aquela substância lá é um ácido. Então, se aquela substância é um ácido, provavelmente ele vai perguntar uma dessas características para vocês. O que caracteriza um ácido? O que o ácido libera? Qual a reação desse ácido que pode acontecer? Qual a reação de dissociação desse ácido que pode acontecer? Que a gente vai ver já já isso. Ou então, qual o pH? Que é o que a gente vai ver mais para frente. Em que faixa de pH esse ácido está? A base, geralmente, ela leva o nome de hidróxido. Então, toda vez que vocês se separarem, se depararem com a palavra hidróxido, vocês têm que lembrar. Hidróxido, OH. Eu esqueci aqui, ó. OH. Hidróxido é uma base. Então, eu já sei que aquilo é uma base. Então, o que vão perguntar sobre a base é a mesma coisa do ácido. Qual a faixa de pH? Qual a característica da base? Todas essas coisas. Sais, no geral, eles utilizam em misturas dessas reações, tipo o ácido mais o sal, uma base mais o sal. Certo? Então, os mais comuns são esses daqui que eu coloquei para vocês. Sufato de cobre, dicromato de potássio, cloreto de sódio, que é o NACL. Então, assim, à medida que você vai respondendo ou então vai lendo questões, você vai se adaptando e vai acabar adquirindo isso, de saber que estrutura é aquela, pelo nome. Mas essa, na realidade, é a única forma. Porque até se você ficar fazendo exercício, exercício, vai chegar uma hora que você vai confundir quem é ato, quem é eto, quando é que eu coloco o ícone, quando é que eu boto. O ideal é realmente você procurar esses mais comuns. Ou então, quando você lê uma questão que você se deparar com a estrutura que você não sabe o que é ou que você nunca ouviu, você vai lá no Google e anota o nome daquela pessoa. Daquela pessoa, daquele composto. O que eu ia falar é tipo uma dica que pode ajudar que eu aprendi nas aulas de inglês, mas que eu acho que pode ser muito válida para vocês, é o seguinte. Esses compostos que vocês ainda não sabem os nomes, esses que eu falo. Aço clorídrico, ácido sulfúrico, cloreto e não sei o que, sulfato e não sei o que. Façam tipo um dicionário, peguem um caderninho e monta como se fosse um dicionário. Toda vez que vocês se depararem com esses nomes estrambólicos assim, vocês escrevem o nome e a estrutura do composto. E aí, toda vez que vocês forem resolver exercício de química, vocês dão a lida antes nos compostos e vão resolver os exercícios. Se estiver resolvendo, se deparar com algum nome que não sabe o que é, olha aquela listinha ou aquele dicionário que você montou. À medida do tempo que você for respondendo ou for lendo aquela listinha, como se fosse um dicionário mesmo, isso vai ficar fixado. Lembra que eu falei que processo de aprendizagem é repetição. vocês precisam repetir. E para vocês repetirem, não esquecerem, vocês precisam anotar. Então, eu acho que essa dica de criar tipo um dicionáriozinho, eu acho que é válido com relação a esses compostos. Certo? Certo. Mas aí, quando surgir a dúvida, vocês podem me perguntar, professora, eu vi tal nome de composto, que composto é esse? Ou então, podem olhar também no Google. No Google tem tudo com relação a esses nomes, mas, no geral, a nomenclatura é para isso. É para vocês saberem se é sal, se é ácido, essas coisas. Mas, o que eu falei, não deixem de anotar. Isso é muito importante sobre as características. As características dos sais, eles são cristalinos porque possuem ligações iônicas. Não esqueçam disso, tá? E aí, a gente tem algumas classificações dos sais. A gente tem sal neutro, sal ácido, sal básico, sal duplo e sal hidratado. Vocês vão entender. E vai ficar muito fácil de visualizar pela estrutura do composto. O primeiro é o sal neutro. O que é o sal neutro? Eu coloquei aí a definiçãozinha. Proveniente de reação de neutralização total entre ácido e uma base de arrênios. Ou seja, o ácido de arrênios é todo aquele que libera o íon H3A+. E a base de arrênios é todo aquele que libera OH-. Então, quando essa reação de neutralização ela é 100%, ela é completa, a gente tem um sal neutro. Por exemplo, NaOH mais HCl. NaOH é a base, o que é hidroxila, e HCl é o ácido, o que é o H. Isso daqui vai gerar NaCl mais água. Ó. Na, Cl, OH mais H, H2O. Então, esse sal, NaCl, ele é um sal neutro. Porque essa reação de neutralização ela é total. O que isso significa? Quando uma reação de neutralização ela é total, significa que no final da reação eu não vou ter nem H3A+, nem OH+, disponível. Certo? Então, alguns exemplos que eu coloquei aí para vocês, ó. NaCl, BASO4, KBR, CACLO32, são todos os sais que são considerados neutros. E como é que você vai fazer essa identificação olhando a estrutura? É simples. Quando você olhar para qualquer um desses exemplos, você vai ver que nenhum deles tem H e nenhum deles tem OH. Então, se não tem nem H e nem OH é porque ele é um sal neutro. Significa que essa reação ela foi 100%. Ok? E aí, em outras palavras que eu coloquei, ela não possui hidrogênio ionizável que é justamente o H3A+, e também não apresenta o ânion OH-. Então, é só vocês olharem para a estrutura e ver. Não tem OH? Não tem H+, não é um sal nem ácido nem básico, é um sal neutro. O sal ácido ou hidrogênio sal, o nome já está dizendo. Um sal ácido significa que ele vai vir da reação de neutralização e que no final vai ter o H+. Um exemplo aqui, KHSO4. Olha o H aqui, KHSO4. Olha o outro exemplo, CAHPO4, NAHCO4. Todos esses daqui têm o hidrogênio no meio. Então, se tem o hidrogênio, provavelmente esse sal veio de uma neutralização de ácido porque ele não ionizou, ele não dissociou 100%. Sobrou ainda H. Então, sal neutro não tem. Sal ácido vai ter só H. O sal básico, o nome já está dizendo. Básico, OH-. Então, significa que na estrutura eu vou ter a apresentação desse OH. Olha aqui o exemplo. CAOHNO2. O OH aqui. AL-OH2-BR-O3. Por mais que essa estrutura ela seja estrambólica, aqui entre parênteses eu tenho um OH. Certo? Então, se eu tenho esse OH aqui no meio, é porque ele é um sal básico. Observem que essas estruturas que eu tenho H e essas estruturas que eu tenho H, elas não são nem ácido, nem base. Elas são sais. então vocês precisam ficar atentos à quantidade de cátions e à quantidade de ânions que eu vou ter nessa estrutura. Por exemplo, no sal ácido eu coloquei aqui, tudo isso aqui que eu coloquei em itálico é tipo a minha fala para vocês. Certo? Como vocês podem interpretar. Então aqui, sal ácido apresenta dois cátions sendo um deles o H+, e somente um ânion. Então só vai ter um ânion e dois cátions. Desses dois cátions, um é H+, e o outro é diferente. Por exemplo, esses exemplos aí que eu coloquei para vocês, esse primeiro. K H SO4. Se você olhar na tabela periódica, o K ele é um metal e é um metal chamado de potássio. Então se ele é um metal, eu já falei para vocês que ele vai ter carga positiva. O H, a gente já sabe pela reação de ácido básico que ele também tem carga positiva. E o SO4, tanto S como O, são A metais. E se eles são A metais, eles possuem carga negativa. então, um ânion e dois cátions, sendo um desses H+. Então se eu tenho essa representação de dois cátions, sendo um deles o H+, eu tenho um sal ácido. Agora, se eu tenho isso daqui, por exemplo, HCl, não confunda, pelo amor de Deus, isso não é um sal, porque eu só tenho um cátion. e esse cátion é justamente o H+. Deu para entender? Você pode repetir de novo rapidinho? Posso, posso sim. Então, para vocês não confundirem o que é um sal ácido e o que é um ácido. Um sal ácido, ele vai ter dois cátions. Ou seja, desses dois cátions, um vai ser o H+, porque ele vem do ácido. E o outro vai ser qualquer outro cátion. E um ânion, o que isso significa? O exemplo que eu coloquei aí, KHSO4. Eu vou separar eles pelos elementos. Se quiser separar esse SO4 pelos elementos também, vocês podem visualizar isso. Mas, o SO4 é um ânion só, tá? Isso aqui, S-, não é um ânion, não é um ânion separado não, tá? Esse SO4 é um ânion só, por isso que eu separei ele dessa foto. Mas, vamos lá. O sal ácido, eu coloquei aqui na definição para vocês, na minha fala, apresenta dois cátions, sendo um deles o H+, e somente um ânion. Então, dois cátions, sendo um deles H+, e um ânion. Certo? Isso daqui é diferente disso daqui, ó. H+, Cl-, que é o ácido clorídrico. Por que é diferente? Porque eu tenho um ânion e eu tenho um um cátion. Só um cátion. E que cátion é esse? O H+. Então, se eu tenho só um cátion e esse cátion é o H+, isso daqui é um ácido. Agora, se eu tenho dois cátions, sendo um deles o H+, isso daqui é um sal ácido. Deu para entender agora? Agora sim. No caso do cátion, o cátion é esse que tem o mais em cima, né? Isso, isso. Como é que você vai saber? Isso, não pode esquecer. Como é que você vai saber? Você vai olhar a tabela periódica. Eu ensinei isso para vocês. Obrigado. Nada. As demais pessoas entenderam? Certo. agora a gente vai para o exemplo do sal básico, certo? O sal básico, ele vai seguir a mesma lógica do sal ácido. A diferença é que eu não vou ter o H+, nessa estrutura, porque é uma base, eu vou ter um OH-, então, ó, a minha fala para você está aí, ó, apresenta dois ânions, sendo um deles o OH-, e somente um cátion. Como assim, professora? Esse primeiro exemplo, ó, C-A-O-H-N-O-2. Se eu olhar lá na tabela periódica, eu vou ver que C-A é o cálcio, é um metal, e se ele é um metal, ele vai ter carga positiva. E se ele tem carga positiva, ele é um cátion, cátion, certo? O OH, que a gente viu na aula passada, que caracteriza uma base. E o NO2? O NO2 é um ânion, porque todos esses elementos, tanto nitrogênio como oxigênio, eles são ametais. E se eles são ametais, eles formam carga negativa, certo? Então, olha a definição que eu coloquei de sal básico. Apresenta dois ânions, sendo um deles o OH, e apresenta um cátion. Então, isso daqui é um sal básico. Isso daqui é uma base. Por quê? Porque eu só tenho um ânion, e esse ânion é o OH-. Deu para entender? Beleza de Creuza. Vou deixar isso aqui um tempinho para vocês quiserem escrever. Deixa eu vir para cá. Agora, a gente vai para a outra definição. Sal duplo. gente, se liga nos nomes. Sal neutro. Neutro quer dizer que não está nem aqui nem aqui. Certo? Ou seja, ele não vai ser nem de ácido nem de base. Neutro. Sal ácido. Ácido. Vai ter H+. Básico. Vai ter OH-. Sal duplo. Duplo significa que vai ter os dois. Dois. O sal duplo, ele é proveniente da neutralização entre dois ácidos e uma base. Ou entre duas bases e um ácido. E aí, a minha fala para vocês. Apresenta dois cátions diferentes, exceto o H-, ou dois ânions diferentes, exceto o H-, aí eu coloquei a reação bem explicadinha para vocês. HCl, H+, é um ácido, mais HNO3. Tem o H+, aqui. É um outro ácido. Mais MgOH2. Eu só tenho o OH de negativo, então isso aqui é uma base. Então eu tenho uma reação de dois ácidos com uma base. Isso vai formar o MgClNO3. Perceba que essa estrutura ela não tem nem H+, nem OH-, mas a reação dela tem. Se você olha os reagentes, você consegue enxergar dois ácidos e uma base. Então se eu tenho uma reação de dois ácidos e uma base, ou duas bases e um ácido, obviamente vai sobrar H+, ou H-, nessa reação. E aí quando isso sobra, vai formar o quê, gente? Aqui no finalzinho vocês conseguem ver duas moléculas de água, H2O. Então se vocês olharem a estrutura, a reação e observarem que eu tenho dois ácidos e uma base, ou duas bases e um ácido, saiba que o que vai se formar ali vai ser um sal duplo. Deu para entender? Nesse caso, a gente olha basicamente para o reagente, né? Isso, exatamente. Você vai olhar para o reagente. Certo. Certo. E o último sal é o sal hidratado. Hidratado dá a ideia de quê, gente? De água. Então, o sal hidratado nada mais é do que um sal que vai ter água na sua composição. Professora, como assim? É muito simples. Alguns sais, eles são comercializados na forma hidratada, porque é mais conveniente para um pesquisador ou para um fabricante deixar ele nessa forma hidratada do que deixar ele totalmente puro. Por exemplo, o sulfato de cobre penta hidratado. O que é isso? Cu, SO4, um pontinho, 5H2O. O que isso significa? Vamos lá. sulfato de cobre. Por que não coloca tudo junto? Porque aqui precisa especificar que esse sal ele é hidratado. Entendeu? Toda vez, porque como a gente acabou de ver, existe sal neutro, sal ácido, sal básico, sal duplo e sal hidratado. Como é que eu vou fazer a identificação de um sal hidratado? Porque vai ter a representação da molécula de água na estrutura. Então, aqui, Cu, SO4 é sulfato de cobre. E sulfato de cobre, a gente acabou de ver no slide anterior, que é um sal. Mas, é muito conveniente que eles comercializem o sulfato de cobre na forma hidratada. Então, eles colocam esse pontinho aqui, ó. Esse pontinho é pra dizer que tem água dentro desse sal. Como assim? Eu coloquei aí a definição, ó. Apresenta no retículo cristalino moléculas de água. cristalino, é como se fosse na camada exterior. Geralmente, o nome disso daqui a gente chama de água de cristalização. Alguma coisa, um nomezinho específico assim. Alguma coisa lembra cristalização. Eu acho que é água de cristalização mesmo que se fala. Por quê? Na parte externa do sal, ele é hidratado. É muito mais conveniente produzir ele dessa forma do que produzir ele puro. sulfato e cobre puro. Então, toda vez que vocês se depararem com esse pontinho em molécula de água, ele quer dizer que aquela molécula ou aquele sal, nesse caso, ele é hidratado. E aí, você fala o nome de acordo com a quantidade que tiver aqui na frente. Então, se eu tenho 5H2O, significa que isso daqui é penta hidratado. Tá? Mas, isso é só pra vocês não ficarem voando tipo, ouvirem isso e nunca dizer que não ouviu. mas só precisa saber disso. Se tiver um sal que tiver com água desse jeito com o pontinho é um sal hidratado. Ok? Ok. Pro próximo. A gente vai agora para os óxidos. Os óxidos, depois vocês anotem essa definição, eles são exclusivamente binários. O que isso significa? eles só são formados por dois elementos. Não existe óxido de três elementos. Não existe óxido de um elemento e não existe óxido de quatro, cinco, de dez mil elementos. Não tem. Óxido são só binários. Dois elementos. Não esqueçam disso. No qual o oxigênio obrigatorialmente tem que ser o mais eletronegativo. Então, o que vocês fazem? O oxigênio, a gente acabou de ver que ele aparece no pente, no hidratado, no sal hidratado e aparece na rebase e no sal básico também. Como é que você vai fazer a identificação de um sal e de um óxido? É muito simples. No óxido, primeiro de tudo, ele só vai ter dois elementos. E desses dois elementos, um é oxigênio. Então, se você se deparar com alguma composição, com algum composto que tenha mais que dois elementos, não é óxido. Pode ser qualquer outra coisa. Pode ser uma base, pode ser um ácido, pode ser um sal, mas não é óxido. Certo? Óxido, ele é composto por dois elementos e um desses dois tem que ser obrigatorialmente o oxigênio. Então, a classificação é... Não, antes de ir para a classificação, para a nomenclatura, é melhor. Existem duas formas de falar a nomenclatura dos óxidos. A primeira, essa daí, que é o óxido D mais o nome do metal. Como assim? É esse primeiro exemplo aqui, Na2OH. Tirar daqui. Esse primeiro exemplo, Na2OH. Na2OH, OH não, perdão. Na2O, nada mais é do que óxido de sódio. Óxido D e o Na, se você for olhar lá na tabelinha periódica, você vê que o nome do Na é sódio. Então, óxido de sódio. O segundo exemplo, que é o que está embaixo dele, é o AL2O3, óxido de alumínio. Perceba que eu só tenho dois elementos aí. o do meio, MGO, óxido de magnésio. O de cima, FEO, óxido de ferro 2. Porque existe o óxido de ferro 3. Lembra que eu acabei de falar para vocês o número de inox, a gente vai ver isso mais para frente. Mas, para vocês não esquecerem, o número de oxidação geralmente do oxigênio é menos 2. Então, como é que eu sei quando que vai ser óxido de ferro 2 e quando é que vai ser óxido de ferro 3? O ferro, ele tem número de inox mais 2 e tem número de inox mais 3. Gente, isso daqui eu não aprendi decorando não, isso daqui eu aprendi fazendo. Eu me deparei tanto com isso que fica encaixado na cabeça. Então, faz o dicionáriozinho lá que vai dar certo. Vai dar certo. Então, aqui, ó, o ferro mais 2 e o ferro mais 3. a carga desse oxigênio é menos 2. Então, para ele ficar sem nenhuma carga em cima, como esses exemplos aí que eu coloquei para vocês, ele tem que se ligar com o ferro de inox mais 2. Por quê? Mais 2 menos 2 vai dar quanto, gente? Zero. E zero não tem carga nenhuma. Se esse oxigênio ele se juntasse com esse ferro, sobraria uma carga. Por quê? Mais 3 menos 2 é igual a mais 1. Sobraria. Então, eu precisaria de mais oxigênio. Então, quando é que você vai saber se vai ser ferro 2, ferro 3? Você vai olhar, no caso, o número de oxidação. Mas isso vocês vão ver mais para frente. À medida que forem fazendo, vocês vão se adaptando. Tá? Mas lembra disso. Se não tiver carga nenhuma é porque ele completou. Se ele completou nesse caso é o ferro 2. Então, quando eu vou descrever a nomenclatura desse óxido eu preciso dizer qual é o nóxido desse metal. Então, vai ficar óxido de ferro 2. Certo? E embaixo eu tenho o CuO óxido de cobre 2. Ok? Quando eu tenho o oxigênio ligado com a metal é um pouquinho diferente mas é só um pouquinho mesmo. Você vai precisar especificar a quantidade de oxigênio. Por isso que eu coloquei aí ó mono di tri tetra penta e assim vai. Certo? Então, para os exemplos o primeiro CO monóxido ó mono mais óxido ali no meio de que elemento é esse a metal esse C carbono então o nome desse óxido é monóxido de carbono o segundo que está embaixo dele CO2 dióxido de carbono o do meio pentóxido de nitrogênio e o do lado canto heptóxido é o nome tudo assim de cloro então quando for metal é só óxido mais o nome e se tiver óxido diferente vocês vão especificar se é 2 3 4 10 20 mil certo? Quando é a metal vocês precisam dizer a quantidade de oxigênio então mono di tri tetra penta e assim vai deu para entender a nomenclatura? Sim o oxigênio ele sempre vem no finalzinho ele sempre vem no finalzinho ok e aí vem a classificação óxidos ácidos óxidos básicos e óxidos anfóteros o que isso significa toda vez que vocês se depararem com uma reação com o óxido e sei lá e se perguntar que característica desse óxido que característica esse óxido tem ele é ácido ele é básico ele é anfótero vocês vão ter que observar o produto dessa reação o produto nada mais é do que o que vem depois da seta então olha o primeiro exemplo que eu coloquei óxido ácido quando o óxido ácido ele reage com a água aqui ó ele reage com a água ele vai formar um ácido porque eu botei o óxido ácido o que isso significa esse óxido ácido significa que esse óxido veio de alguma reação de ácido então algum ácido quando reagiu formou esse óxido e por ele já ter essa característica de óxido ácido quando ele se junta com a água ele vai retornar ao seu estado original ou seja ele vai voltar ao seu estado de ácido certo e aí se eu tiver um óxido ácido reagindo com uma base lembra ácido mais base é igual que sal e água não esqueçam disso pelo amor de Deus então se esse óxido ácido se juntar com uma base obviamente ele vai se transformar em sal e água porque ele é proveniente de um ácido e a reação de neutralização geral é ácido mais base igual a sal e água o mesmo exemplo vai para um óxido básico um óxido básico significa que ele veio da base então se ele veio da base quando esse óxido básico reage com a água ele vai voltar ao estado original e se ele volta ao estado original ele vai voltar a ser uma base se atentem aos nomes certo e aí outro tipo de reação é o inverso tudo em cima é um óxido básico mais um ácido ó base mais ácido sal e água ok e o que é um óxido anfótero um óxido anfótero lembre desse nome escreva esse nome anfótero quer dizer que ele nem é ácido nem é base ele pode na realidade reescrevo um anfótero ele pode ser base e ele pode ser ácido ele vai assumir qualquer uma das características anfótero ele pode ser ácido e ele pode ser base então o que vai acontecer se eu tiver um óxido anfótero e esse óxido ele reagir com ácido ele vai assumir uma característica de uma base então vai ficar base mais ácido que vai formar sal e água se eu tiver esse óxido anfótero e eu reagir ele com uma base ele vai tomar a característica de ácido então ácido mais base sal e água um exemplo de um óxido anfótero que a gente tem é o peróxido de hidrogênio o que é isso? água oxigenada a água oxigenada ela é anfótera se você misturar ela numa reação com base ela vai ter caráter ácido e aí o produto daquela reação vai ser um sal mais água se você misturar água oxigenada com ácido ela vai ter caráter básico e aí ela vai se transformar em sal em água então ela consegue mudar anfóterismo é isso ele consegue migrar ácido ou base deu pra entender? a gente tem 17 menos um 16 acho que 15 pessoas é 16 mais ou menos e desse povo todinho só vocês estão respondendo cadê o resto do povo dormindo na aula foi? Joab tu não entendeu qual parte? os três da classificação ou só a parte anfótera? senhor senhor Joab por favor compareça ao microfone o do meio óxidos básicos então homem se tu entender óxido ácido por entender óxido básico porque é o inverso é o inverso um óxido básico quando ele se juntar com água ele vai formar base um óxido básico quando ele se juntar com ácido ele vai se transformar em sal e água ele vai assumir essa característica o nome já está dizendo óxido básico isso significa que ele veio de uma base então quando ele se mistura com a água por exemplo ele vai voltar a sua estrutura inicial assim como o ácido vai voltar a ser ácido o óxido básico vai voltar a ser uma base certo? e aí se ele se mistura com o oposto dele eu já falei para vocês que a reação de neutralização é ácido mais base igual a sal e água não é para esquecer disso e aí vamos para o último anfótero anfoterismo não quer dizer que ele pode ser ácido e ele pode ser base ele vai escolher o que ele quiser ser quando ele se deparar com o outro então eu sou esse óxido anfótero e esse piloto é um ácido e se eu vou olhar para ele e vou dizer assim ah você é um ácido então eu escolho ser uma base e aí quando eu me misturo com esse ácido eu vou me transformar em sal e água agora se eu óxido anfótero olho para esse piloto mudar a cor para não confundir e eu vejo ele como uma base aí eu vou dizer ah então você é uma base então eu vou ser um ácido e aí eu misturo com ele e viro sal e água deu para entender agora? eu posso ser o que eu quiser eu posso ser ácido e eu posso ser base eu só vou decidir quando o outro chegar para mim e dizer eu sou isso aí eu vou dizer tá então eu não sou eu vou ser isso daqui deu para entender? zero dúvidas ninguém tem dúvida esse povo é inteligente demais vamos para o próximo eita vamos começar a brincadeira vai começar a brincadeira de cálculo bora começar agora a parte boa de química que é a parte de cálculo mentira química é bom tudo tudo é bom de química tenha medo não tenha medo não e a Carol está aqui para ajudar você Deus te livre Deus te livre o que homem pelo amor de Deus Deus te dê para tu passar no Enem hoje que Deus te livre que Deus te livre de que pelo amor de Deus hoje eu acho que até ele olha assim faz joab meu filho você não sabe o que diz essa menina que está querendo entrar lá no grupo eu já mandei link eu já disse para ela usar a letrinha do final do link e ela não está conseguindo entrar eu não sei o que está acontecendo com ela vamos olhar lá no Telegram eu acho que é a Paloma Paloma entrou não foi Paloma me confirma Paloma está aqui está me vendo se foi ela não foi ela que eu estava falando que eu mandei o link que eu mandei as letras essa já é outra menina Paloma minha filha está aqui aê conseguiu entrar ó e você só perdeu óxidos e sais mas não se preocupe que a aula vai para o YouTube aí você vai poder assistir lá essa partezinha tá bom não se aperreie que já já a gente vai fazer também exercício então nesse exercício eu vou fazer uma revisãozinha do que a gente viu se você ficar perdida também não se aperreiei você vai assistir a aula lá no YouTube se tiver dúvida você manda uma mensagem para mim tá certo? vamos continuar que eu falei que agora vai começar a brincadeira do cálculo só que antes de começar o cálculo vamos se manter ainda num pouquinho de teoria que são as reações químicas aí eu fico muito animada porque eu particularmente amo essa base de cálculo de química mas vamos lá as reações químicas lembra que uma das coisas que eu falei no início no início no início da aula é que tudo que temos antes da seta chamamos de reagentes e tudo que temos depois da seta chamamos de produtos certo? então nas reações nas classificações de reações nós temos esses nomezinhos uma reação de síntese ou adição porque eu coloquei esses nomes adição o próprio nome já diz vou adicionar então alguma coisa que vai se juntar mas obviamente o ENEM não vai colocar lá pra você isso aqui é uma reação de adição ele vai colocar pra você isso aqui é uma reação de síntese e aí você vai acabar confundindo porque síntese dá a ideia de separação e não é síntese dá a ideia de juntar nesse caso daí então ó eu coloquei pra vocês que A mais B de reagente vai formar um produto AB então se vocês observarem a reação de síntese eu vou ter dois reagentes formando um produto e toda vez que eu tiver dois reagentes ou mais reagentes formando um um só produto eu tenho reação de síntese certo? não esqueçam disso um exemplo vou pegar aqui agora pra vocês abram aí a tela daqui do daqui do quadro pra vocês enxergar essa aqui nessa reação daqui eu tenho nitrogênio eu tenho hidrogênio formando amônia eu tenho dois reagentes formando um produto e quando eu tenho um produto eu digo que isso aqui é uma reação de síntese certo? então não esqueçam disso a segunda reação é a reação de análise ou decomposição a análise ou decomposição vai ser o inverso da síntese eu vou ter um reagente formando dois ou mais produtos um reagente formando dois ou mais produtos nesse caso aqui vão ser dois produtos um reagente formando dois produtos isso daqui é a análise ou decomposição tem esses dois nomes certo? então síntese dois reagentes um produto decomposição um reagente dois produtos é o inverso dá um tempinho caso alguém esteja copiando não sei vou apagar de cima porque aí já deu tempo de copiar qualquer coisa olha a aula de novo e pega o exemplo então pergunta aqui que aí eu repito não tem problema e aí a terceira reação deslocamento ou simples troca para a felicidade de vocês simples troca ainda se utiliza então simples troca é simples troca tá? mas pode vir também com o nome de deslocamento se vocês observarem em simples troca um vai trocar de lugar de posição com o outro então ó nos reagentes eu tenho A mais BC e no produto eu tenho AC mais B então ó o B que tava com alguém nos reagentes que era o C quando ele vai se transformar no produto ele vai ficar sozinho então troca de lugar então aqui ó eu sou o A e o meu piloto é o BC botar aqui com as pontinhas pra cima eu sou A e o meu piloto é BC na reação na reação de simples troca eu que estou sozinha vou trocar de lugar com alguém que está em par ou seja vou roubar o boy do outro mas eu não faço isso na vida real não viu gente eu sou casada mas na teoria aqui da reação o que acontece é isso eu vou roubar o boy do outro então eu que estou sozinha vou pegar o C o azul e aí quando eu me transformar em produto eu fiquei com o C e o B ficou sozinho deu pra entender? ótimo graças a Deus está entendendo tudo inverte é exatamente minha filha trocou roubou o boy do outro ou a boys eu não sei ou a mina mas aqui em Pernambuco a gente fala mina e dupla troca pior que eu não tenho outro braço pra fazer dupla troca mas vamos tentar fazer dupla troca ó dupla troca eu tenho xy mais jk e vai formar xj mais yk o que isso significa o nome desse que inverte é deslocamento ou simples troca tá aqui ó no slidezinho se você abrir a outra tela você consegue enxergar melhorzinho mas é deslocamento ou simples troca na dupla troca se vocês observarem misturou tudo então se eu tô com meu boy e eu tenho aqui os outros dois inquilinos que estão com ser boy na dupla troca vai misturar todo mundo vai um pegar o boy do outro entendeu então ó eu sou x e minha garrafa é y ou melhor eu a minha garrafa vai ser j e eu vou ser k porque carol é com k então eu vou ficar com k porque eu não quero ser nem x nem y então aqui ó j k x e y quando for dupla troca isso aqui vai misturar ó então eu carol vou pegar o y pra mim e o j vai pegar o x pra ele então agora a gente vai ficar assim então eles se misturam então quando eles todos eles trocam de lugar a gente diz que é dupla troca vou colocar aqui um exemplo pra vocês dos dois exemplos tanto simples troca como dupla troca mas eu acho que deu pra vocês entenderem a ideia a ideia é uma só ô professora foi é no caso essa dupla troca aí pega o primeiro não não tem ordem não não tem ordem não por isso que eu falei eles se misturam eles vão todas eles vão trocar de lugar não tem ordem tem uma ordem que é por eletronegatividade mas assim se você observar que nos reagentes eu tinha quatro elementos diferentes que estavam separados por pares e aí nos produtos eles se reorganizaram você não precisa identificar quem foi que trocou de lugar você só precisa saber que o que aconteceu foi uma dupla troca ah e até no caso de deslocamento ou simples troca não tem vai ter essa relação de eletronegatividade mas se você observar um que estava sozinho e no produto ele não está mais sozinho o que aconteceu foi uma simples troca hum estou entendendo entendeu eu vou colocar aqui o outro exemplo de dupla troca aí você vai enxergar isso direitinho abram aí a tela do computador deitado o computador já está aberta mas é essa aqui que está aparecendo o quadro para vocês enxergarem quando for simples troca e dupla troca ó aqui nos reagentes o mg ele está sozinho e o meu composto é o ag NO3 então ó o mg está sozinho e a prata está com o NO3 quando eu olho nos produtos a prata ela está sozinha e o mg que estava sozinho não está mais está com NO3 então o que aconteceu aqui simples troca esse estava em conjunto estava com o boy e agora não está mais esse daqui estava sozinho e agora pegou o boy do outro trocou e deixou o outro sozinho se trocou e deixou o outro sozinho é simples troca simples troca ST na segunda opção que é a dupla troca eles todos vão trocar de lugar então aqui ó BACL2 quem é o par do B.A. é o CL2 H2 SO4 quem é o par do SO4 o H quando eu olho para os produtos eu tenho agora BASO4 mas nos reagentes o par do B.A. era o CL aqui nos produtos o par do B.A. agora é o SO4 e aqui o par do Hidrogênio ficou o CL então ó todos trocaram de lugar então se todos trocaram de lugar trocaram de pares eu tenho dupla troca deu para entender? é sim no caso não existe tripla quatro não não quando todos trocam de lugar quando você observar isso que todos trocaram de lugar é dupla troca ok viu? todo mundo entendeu? ótimo agora eu vou dar cinco minutos para vocês copiarem isso daqui que eu coloquei no cantinho eu acho que não sei se está para cá se está para cá que tem uma exclamação balanceamento de equações escrevam isso se possível façam um mural e coloquem na tarefa do quarto de vocês no teto em algum lugar para toda vez que vocês acordarem darem de cara com esse esquema escrevam porque se não seguir esses passos não consegue fazer balanceamento sigam esses passos tudo direitinho e vocês vão conseguir fazer balanceamento balanceamento é a chave para estequiometria é a chave para reação de oxirredução é a chave para reação de eletroquímica que é oxirredução mas tem outro também que é balanceamento não lembro sempre que três conteúdos que geralmente caem você precisa fazer balanceamento no geral todas essas reações que vocês veem aqui no Enem principalmente não se enganem a reação não vai vir balanceada para vocês vocês vão ter que balancear e se vocês responderem a questão não estando balanceada vocês vão errar porque se a reação lá ela não está balanceada é porque na resposta vai ter alguma coisa referente a balanceamento então balanceamento é a estrela da árvore de natal balanceamento todo mundo fala que química é regra de três e a estrela da química é a regra de três não a estrela da química da árvore de natal é o balanceamento porque sem ele até a regra de três você erra então escrevam esses passozinhos aí primeiro, segundo, terceiro passo e se alguém tiver com dúvida de alguma outra coisa que você já escreveu vocês abram o microfone aí e falam então fala no chat e no bate-papo é o que você já escreveu Quando forem terminando Descrevendo vão colocando aqui no chat Terminei, terminei Terminei, terminei Amanda terminou Ok, dois terminaram Pronto Pronto A maioria terminou, então vamos lá Balanceamento de equações Vocês sempre vão precisar Seguir esse esquema Se vocês seguirem esse esquema Vocês não vão errar Primeiro, eu coloquei aí Elemento diferente De H e O Ou seja, hidrogênio e oxigênio Precisa ter a mesma quantidade Antes e depois da seta Então se eu tiver Por exemplo aqui Eu falei diferente, né? Vamos usar logo diferente Depois a gente usa igual Vamos ver aqui Esse aqui que eu usei agora CACO3 Mais Não Tem uma coisa aqui Ó Em resumo Isso que eu coloquei pra vocês Que o que for diferente De hidrogênio e oxigênio Precisa ter a mesma quantidade Antes e depois da seta Em resumo é O primeiro passo Você vai balancear O que é diferente De hidrogênio e oxigênio Ou seja O que tiver de um lado Vai ter que ter do outro Então se desse lado Diferente de hidrogênio e oxigênio Desse lado daqui Eu tenho o CA E eu tenho o C Então se aqui no CA Eu vou olhar pra esse Ou eu olho Duas observações Não esqueçam Ou eu olho pra essa parte da frente Ou eu olho pra esses numerozinhos Que ficam na parte de baixo Esses números contam, tá? Eles não estão ali só por estar, não Então se eu olho pra essa estrutura aqui CA, CO3 E o CA Ele não tem nem número na frente Nem número embaixo Significa que eu tenho Um Uma quantidade dele Então Uma dica que eu dou pra vocês É fazer isso aqui Olhar tudo que eu tenho CA C E O CA, C e O É o que eu tenho antes E aqui do outro lado Obviamente eu vou ter a mesma coisa CA C e O O que você vai fazer? Você vai anotar As quantidades que você tem de cada um De um lado e do outro CA de um lado Eu tenho um C de um lado Eu tenho um E O Desse lado eu tenho três Desse lado daqui Essa reação já está balanceada Mas já já A gente vai pegar uma que não está balanceada Eu só estou mostrando pra vocês Desse lado daqui Eu olho o CA Eu também só tenho um Eu olho o C Eu também só tenho um Ele não tem nem nada na frente Nem nada embaixo E o oxigênio? O oxigênio eu tenho dois produtos Que tem oxigênio Mas eu tenho esse simbolozinho aqui Que é demais Então Esse oxigênio ele tem um Aqui embaixo E esse outro oxigênio Eu tenho dois Então Um Mais dois Eu tenho Três É assim que eu consigo observar Se a reação já está balanceada ou não Se porventura Essas quantidades Estivessem diferentes Vocês têm que seguir Essa regra que eu coloquei Que eu não sei em que lado está Pra vocês no slide Primeiro Vocês vão balancear Tudo que é diferente De hidrogênio e oxigênio E o que é diferente Nesse caso de hidrogênio e oxigênio É o cálcio E o carbono Se colocou a quantidade De um lado E do outro Está igual Vai pro segundo passo O segundo passo é Hidrogênio O próximo que você vai balancear É o hidrogênio O hidrogênio que tiver de um lado Vai ter que ter do outro Nesse caso Eu não tenho hidrogênio Então eu já pulo Pro terceiro passo O último passo É o oxigênio A quantidade de oxigênio Que eu tiver de um lado Eu vou ter que ter do outro Então se aqui Eu tenho três oxigênios Do outro lado Eu também tenho que ter três Se aqui tivesse cinco oxigênios Eu tinha que balancear Não necessariamente A quantidade que tiver desse lado Você vai mudar A estrutura Pra ter desse Desse lado Nos produtos Também pode vir desbalanceado Então aqui Poderia ter dez E aqui Poderia ter três Você ia ter que balancear Igual Se tiver de um lado Vai ter que ter do outro Deu pra entender A dinâmica De balanceamento Tem uma ordem Você vai começando Da esquerda pra direita Independente dos elementos Não A ordem que tem É essa que eu coloquei Diferente de hidrogênio Oxigênio Depois hidrogênio E depois oxigênio A única ordem Que você tem que seguir É essa Professora Oi É possível encontrar Pra você balancear Tipo Depois da seta Ou Pode acontecer também? Pode Eu acabei de falar Se aqui desse lado Tivesse dez E aqui desse lado Tivesse três Você ia ter que mexer Você sempre vai ter que mexer Dos dois lados Então Não tem uma ordem Pode ser assim Você vai ter que se espelhar Nesse lado Pra poder fazer igual desse Não Você tem que se espelhar Dos dois lados Mas seguir a ordem Que eu coloquei pra vocês Diferente de hidrogênio Oxigênio Hidrogênio E depois oxigênio Sempre vai ser desse jeito Aí a dica Que eu dei pra vocês É o seguinte Se olhou a reação Porque tem reação Sinceramente Que é desse tamanho Eu tenho um monte de negócio Dentro dos parênteses É o que você faz Respira Dá uma meditada Não conta até dez Pra não perder tempo E começa a contar Os elementos Faz isso daqui Escreve Tudo que eu tenho De um lado E tudo que eu tenho Do outro E segue a ordem Que eu coloquei pra vocês Ok? Agora nós vamos Para a parte De exercícios E no final De exercícios A gente vai ter um De balanceamento Então por favor Fiquem até o final Pra vocês aprenderem A fazer balanceamento Os primeiros exercícios Vai ser revisão De ácido e base Sais, óxido A gente vai responder A gente vai responder Algumas questões De vestibulares E o último exercício Vai ser só Balanceamento Então vamos lá E até que arregaçar As mangas aqui Então, ó Primeira questão De Unesco São Paulo Sobre os compostos HCL H2CO4 HTSBO3 E H2CO3 São feitas As afirmações Primeira coisa de tudo Me respondam No chat Eu abro o microfone Esses compostos Eles são ácidos Bases Óxidos Ou sais Ninguém respondeu não É ácidos Ácidos Alguém respondeu ácidos E sais Ácidos Dois ácidos Bruna colocou Dois ácidos E os outros Não são ácidos Não Quero que vocês Me digam aí Que eu vou responder Para vocês Ah, o número 2 sim Porque tu já viu No exemplo Que esse é o ácido sulfúrico Que eu usei um exemplo Com ele Mas vamos lá Escrever HCL H2SO4 H3PO3 E H2CO3 Vamos fazer a separação H, 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 H Todos esses que estão aqui São cátions Então H+, E o par deles Eu tenho Cl Que é menos SO4O A metal É menos BO Esse B Se você olhar na tabela periódica Ele é um semimetal Se ele é um semimetal Ele pode adquirir Característica de metal Ou ametal Mas nesse caso Como ele está ligado ao oxigênio Ele vai adquirir Característica de ametal Então esse sinalzinho aqui Vai ser negativo Esse sinalzinho aqui negativo Esse daqui negativo E esse daqui O C é um ametal Então esse daqui Negativo Olha Eu só tenho Um cátion E um ânion Sendo que o único cátion Que eu tenho É H+, E se eu só tenho H+, Ele é um ácido Então todos esses Que tem aí São ácidos É assim que a gente consegue visualizar Ok? Então sobre Sobre Esses compostos São feitos Essas afirmações Primeiro Todos sofrem Ionização Quando em meio A coso Originando Iões livres O que isso significa? Que quando eu misturar Esses compostos Em água Eles vão se separar Eles vão formar H3O+, E o seu ânion Disponível Isso é verdade? Não entendeu Essa última? Essa aqui? H2CO3? Ó O H Ele tem Ele tem Característica positiva Ele está lá na família 1A Embora ele seja 1A metal Ele está na família 1A E se ele está na família 1A Ele tem carga positiva E aí Se ele é H O resto que sobra Os dois São A metais Vai ter carga negativa Então toda vez que for ácido O único cátion que eu vou ter É o H+, Ou o H3O+, Mas para visualizar A gente escreve H+, Então nesse caso Os únicos cátions Das quatro estruturas Tem H+, Então todos eles São ácidos Graças a Deus Entendeu Vamos lá então A primeira afirmação Ele diz assim Todos sofrem Ionização Quando em meio A coso Originando íons livres O que isso significa Que quando eu misturar Qualquer um desses compostos Em água Eles vão se separar E a gente viu Que em ácidos e bases Quando eles estão Em meio a coso Eles se separam Formando íon H3O+, Ou íon H+, Que mais eu já falei Que a gente não usa Mais H+, Em meio a coso Mais O seu ânion lá E é verdade Se você olhar Para todas essas quatro estruturas Todas eles têm H Então eles vão se ionizar Eles vão se separar Pouco a pouco Mas vão se ionizar Por quê? Esse daqui Ele só tem um hidrogênio Então quando eu misturar Em ele água Ele rapidamente Vai dissociar Ele vai separar H+, Esse daqui tem dois Então significa Que ele vai passar Por duas etapas De neutralização Na primeira reação Ele vai perder Um hidrogênio E na segunda reação Ele vai perder O outro Esse daqui tem três Então ele vai passar Por três etapas Ele vai perder um Depois ele vai perder O outro E depois ele vai perder O último Todos esses daqui Em meio aquoso Eles vão se separar Então essa primeira Alternativa Ela é verdadeira A segunda Segundo a Rênios Todos são ácidos Porque quando em meio aquoso Originam como cátios E um H+, Acabei de mostrar para vocês Para a gente fazer a identificação Por isso que eu falei Que interpretação É importante Porque quando você vai olhar Nas alternativas Você já sabe a resposta Então se na interpretação Vocês já viram Que isso daqui é ácido H+, E aqui ele está dizendo Segundo a Rênios A Rênios é quem diz isso Que todo ácido Libera H3 a mais Ou nesse caso H+, É a mesma coisa Então ó Verdadeira Primeiro e segundo Verdadeiro No terceiro ele diz Que todos são compostos Moleculares Aí a gente volta Para tipos de ligações Ligações iônicas E ligações covalentes Eu falei para vocês Que todos os compostos Que possuem ligações Covalentes Eles são compostos Moleculares O que isso significa? Ligação covalente A metal Mais a metal O hidrogênio Embora ele esteja Na família Dos metais alcalinos Na família Um A Ele não é Um metal Ele é um A metal A metal Mais a metal A metal Mais dois a metais A metal Mas isso aqui Se eu não me engano É um semimetal Mas mesmo assim Se for um A metal Com um semimetal É ligação covalente igual Então aqui ó A metal A metal Todos esses daqui São ametal Mas ametal Ou seja Eles têm ligações Covalentes E se eles têm ligações Covalentes Eles são compostos Moleculares Então a terceira Também está Correta Na quarta De acordo com o grau De ionização HCl E H2CO4 São ácidos Fortes O que isso Significa? Ácidos fortes E grau de ionização Eu falei pra vocês Que grau de ionização A gente viu isso lá Em ácidos fortes E bases fortes também Ele é dado Pelo alfa Que é igual Ao número Que você tem De concentração Dividido pelo número De moléculas Que você tem Se essa porcentagem Que é esse alfa Daqui que você tem Ele der mais Que 50% Der mais do que isso É considerado Um ácido Forte Se der menos Que isso É considerado Um ácido fraco E aí Como é que vocês Vão saber isso? Com a prática Respondendo exercício Você vai saber Que HCl E H2CO4 São ácidos Fortes Por causa Das interações Se você olhar Isso daqui H3BO3 Primeiro Ele vai sofrer Ionização Três vezes Então ele já Vai perdendo Por aí Então a força Dele não vai ser Tanta Porque ele vai Perdendo Aos poucos Esse daqui Embora tenha 2 Igual H2CO4 O que está Ligado É o carbono E o carbono Não é tão Eletronegativo Desses três Que tem aqui Ou melhor Desse par Que eu tenho aqui O oxigênio Ele é mais Eletronegativo Então é como Se eu tivesse Muita força De um lado E tivesse Uma mais ou menos Do outro E aí não tem graça Então por isso Que o grau De ionização Desse ácido Não é forte Não é mais Que 50% Mas o HCl O cloro Ele está na família 7A Ele é muito Eletronegativo O enxofre Ele também É muito Eletronegativo E o oxigênio Também Então eu tenho Muita força Muita interação Então se eu tenho Muita força Muita interação Eu tenho Um grau De dissociação Muito alto Ou de ionização No caso Muito alto E se vocês procurarem No Youtube Livros Enfim Vocês vão ver Que o grau De ionização Do HCl É mais Que 90% Que o grau De ionização Do ácido Sulfúrico É em torno De 60% A 70% É mais Do que 50% Se é mais Do que 50% É considerado Um ácido Forte Mas vocês vão Aprender isso Respondendo Porque é engraçado Que sempre eles Utilizam os mesmos Ácidos Para caracterizar Ácido forte E ácido fraco Exemplo Nos ácidos Fortes Eles sempre usam Ácido clorídico E ácido sulfúrico Nos ácidos fracos Eles utilizam Ácido acético Que é o vinagre É sempre desse jeito Às vezes aparece Um ou outro Mas é só ficar atento A esse negócio De eletronegatividade Então ó Um tá certo Dois tá certo Três tá certo E quatro também Pode ser a alternativa A E pode ser a alternativa E A gente vai saber agora Vendo a quinta A resposta que ele dá A quinta afirmação Os compostos H3BO3 E H2CO3 Formam soluções Acosas Com alta Condutividade Elétrica O que isso Significa Que quando eu tiver O meu potinho Com água E eu colocar Qualquer um Desses dois ácidos E for medir A eletricidade Deles A condutividade Deles vai dar Muito alta Não É mentira isso Por quê? Condutividade alta Dá a ideia De grau De ionização alto Ou seja Ácido Forte A gente acabou De ver Que esses dois Não são ácidos Fortes São ácidos Fracos E se eles São ácidos Fracos Eles vão liberar Muito devagar Essa quantidade De hidrogênio E se vai liberar Muito devagar Daqui que O negócio Venha pegar A eletricidade Plutão Já deu A outra Órbita dele E o negócio Não aconteceu Na prática Não é bem assim Não Mas é só Para vocês Entenderem Que esses dois Não são ácidos Fortes E por não Serem ácidos Fortes A condutividade Deles é Baixa Então anota A gente consegue Observar Embora a quarta E a quinta A gente não conseguiu Observar isso Mas a primeira A segunda E a terceira A gente consegue Responder Só vendo Que libera H mais Por isso Por isso que eu digo Sempre a vocês Coloquem isso Na cabeça Ácido Libera H3O Mais Ou H Mais E base Ou H Menos Porque com isso Você já consegue Eliminar um monte de alternativa Segunda questão Da PUC De Minas Gerais Enquanto isso Eu vou apagando aqui A tabela Apresenta Algumas características E aplicações De alguns ácidos O nome do ácido Ácido Muriático Provavelmente Todo mundo já usou Ácido muriático Em casa Então o primeiro ácido Ácido muriático Quais são as aplicações? Limpeza doméstica E de peças metálicas Ou decapagem O segundo Ácido fosfórico Usado como acidulante Em refrigerantes Balas E goma de mascar Eu mostrei a estrutura Desse ácido Na aula de ácidos e bases Ácido sulfúrico A gente acabou De ver o ácido sulfúrico Ele é desidratante E é uma solução De bateria Para condutividade Olha aí Por ele ser um ácido Muito forte Nem tanto quanto HCl Mas por ele ser Um ácido forte Ele é usado Como solução De bateria Então ele é utilizado Para Como é que fala? Conduzir eletricidade E o último Ácido nítrico Indústria de explosivos E corantes Aí ele pede Para você dizer As fórmulas dos ácidos Dessas tabelas Respectivamente Primeiro Que a gente acabou De ver Nessa questão E a gente também Acabou de ver Nos exemplos Que eu dei para vocês Quem é o danado Do ácido sulfúrico O ácido sulfúrico É o H2 SO4 Então com isso Você já consegue matar Algumas das alternativas Aí ó A letra D E a letra E Você só fica Com a letra A Letra V E letra C Ácido nítrico Eu estou usando Os nomes mais Que a gente utiliza Que a gente vai ver muito Ácido nítrico Ácido nítrico É o HNO3 Por isso que eu dei a ideia De vocês criarem um dicionário Tá? Ácido nítrico HNO3 Com isso A gente já consegue Eliminar a letra B E a letra C Faço a boa letra A E não é possível Que ela esteja errada E ela não está Ela está correta Porque o ácido muriático Que provavelmente Vocês já usaram em casa Nada mais é Do que ácido Clorídrico HCL Ácido fosfórico Eu mostrei No exemplo Da aula Da aula De ácidos e bases Que é o H3PO4 Utilizado geralmente Em refrigerante de cola Coca-Cola Então Refrigerante que vocês Tanto gostam E aí a gente consegue Responder De tanto ver os exemplos Que eu coloco Para vocês E não vá pensando Que não é nem Você é diferente Isso aqui Não vai ser não É isso aqui gente Química é isso aqui Deu para entender? Vamos para a próxima Suave na nave De boa na lagoa Tem outro também Que eu falava Mas não lembro mais não Eu nem sei se isso se fala Mas eu também nem falo Vamos lá para o próximo Exercício Eu já coloquei Um bisuzinho aí Para vocês Unicamp De São Paulo Da caverna Ao arranha-céu O homem percorreu Um longo caminho Da aldeia Passou a cidade Horizontal E desta A verticalização Olha a geografia Dentro de química Eu adoro isso É contextualização O crescente domínio Dos materiais E portanto O conhecimento De processos químicos Tiveram um papel Fundamental Nesse desenvolvimento Uma descoberta Muito antiga E significativa Foi o uso De CaOH2 Esse 2 aí É porque eu não consigo Colocar ele Mas esse 2 Ele está embaixo Ele não está em cima não Então ó CaOH2 Tá Para a preparação De argamassa O CaOH2 Tem sido muito usado Também Na pintura De paredes Processo conhecido Como caiação Em que Reagindo Com um dos Constituintes Minoritários Do ar Forma Carbonato De cálcio De cor Branca Dê o nome Comum Comercial Ou nome Científico Do CaOH2 E escreva A equação De dissociação Dessa base Em água Se essa questão Fosse no modelo Do Enem Obviamente Ela não seria aberta Ela daria As alternativas Para você escolher Porque o Enem Ele não tem Esse processo De escrever Mas antigamente Os vestibulares Eles tinham E a gente vai fazer Para exercitar Então ó Ele fala Que usa Esse composto CaOH2 E a gente viu Na aula de ácidos E bases Que se eu tenho OH Isso aqui é uma Base Certo? Mas Quando eu falei Lá para vocês De sais Hidratados E tal Lembra que eu falei Que quando esses sais Eles No caso Um sal básico Quando esses sais básicos Eles reagem Com o ácido Eles vão se transformar Não Em água Eles vão voltar Para a sua estrutura Original É exatamente Isso que acontece Aqui Isso daqui Não é um sal Mas isso daqui É uma base CaOH2 Mas O que vocês conhecem Como cal Cal hidratada Exatamente Essa daí Em pó Nada mais é Do que isso aqui CaOH2 É uma base Que ela passou Pelo processo De hidratação Certo? Então quando ele pede Aqui Dê o nome comum Comercial Do COOH2 O nome comum Comercial É cal Hidratada Isso aqui É cal O cal Que vocês usam Para pintar a parede Se alguém usa É isso aqui E o nome científico O OH É uma base Então vem primeiro Hidróxido Hidróxido De O nome do elemento CAE Cálcio Então o nome comum Cal Hidratada O nome científico Hidróxido De cálcio E aí ele pede A reação De dissociação Dessa base Em água Ou seja Quando eu misturo Isso aqui Com água O que que forma? A gente vai ver agora Isso aqui Mais água Vai formar A cal Aqui eu tenho dois Então eu tenho O2H2 Com dois Quatro Dois Três Isso aqui Vai ser CO Duas moléculas De água Não? É isso que eu estava pensando Duas moléculas De água Estou imaginando Aqui H2O Aqui H2O Mais duas moléculas De água Quando eu estava tirando O Você falou Vai muito bem É isso mesmo Isso daqui É o que a gente chama De carbonato De cálcio Que é justamente O que ele fala lá Tá? É Só que eu acho Que o carbonato De cálcio É Ca2O Mas a matéria-prima Do carbonato De cálcio É isso aqui Não Desculpa Carbonato De cálcio Carbonato É Ca CO3 Mas Para Formar Esse Ca CO3 Eu preciso Desse óxido Daqui O óxido De cálcio Certo? O óxido De cálcio Quando reage Com o ar Ele vai formar Carbonato De cálcio Como? Eu acabei Aqui na Na questão Ele fala Carbonato De cálcio Cadê? Reagindo com Um dos constituintes Minoritários Do ar Que constituinte Que é esse CO2 Gás carbônico Gás carbônico Quando reage Com o óxido De cálcio Ele forma Carbonato De cálcio E o óxido De cálcio Ele é formado Pela hidratação Da cal hidratada Então quando você Vai fazer a misturinha Para pintar a parede Você está fazendo Essa reação Daqui Hidróxido de cálcio Mais água Vai formar Óxido de cálcio Mais duas moléculas De água Deu para entender? Ótimo Vocês copiarem Isso aqui Vocês querem copiar Se quiser copiar Dois minutinhos Para vocês copiarem É para dar O último nome Desse CAO Não Ele só pede O nome comercial O nome científico Do CAOH2 Que no caso É o primeiro Ah, ok Nesse caso Você poderia dizer Que isso era Hidróxido de cálcio Ou dizer Que era Cal hidratada Entendeu? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Vamos lá Enquanto isso, eu vou passar aqui para a próxima Todo mundo já terminou de escrever? Mas enquanto eu vou lendo a outra questão Eu vou deixar aqui mais um tempinho Para quem ainda estiver copiando Então vamos lá A próxima questão De PUC Minas Gerais Uma carreta de ácido nítrico Provocou um congestionamento de pelo menos 15 km na BR-381 Que liga Belo Horizonte a São Paulo Desgovernada, bateu na mureta E capotou, contaminando a pista da BR com ácido Os bombeiros, chamados ao local Chamados ao local Agiram rapidamente, adicionando na pista Cal para neutralizar o ácido Evitando a contaminação do local A equação da reação que representa a neutralização total do ácido Do ácido nítrico Pela cal está corretamente representada em Ele quer que você descreva aí Qual reação é a de neutralização total E eu falei para vocês que quando a gente tem uma neutralização total Nos produtos a gente não vai ter nem H mais e nem OH menos Nesse caso, como a gente está utilizando um ácido Nos produtos eu não vou ter o H mais Na composição original Eu posso ter a água, por exemplo Porque a neutralização é ácido Mas base igual a sal e água Tá? A neutralização no geral Essa imagem que eu coloquei para vocês Não é a imagem oficial do acidente Mas é uma imagem de outro acidente De caminhão com ácido Que aconteceu E se vocês procurarem no Google Os acidentes Vocês vão ver que depois que esses caminhões capotam A cabine Ela fica destruída Mas não pela batida Porque o ácido vai corroendo mesmo É incrível E aí tem toda a mobilização De parar tudo De deixar o carro passar Até jogar A composição oposta Então se nesse caso O produto químico do caminhão Era um ácido Eu tenho que colocar alguma substância básica Nesse ácido Para neutralizar Que é para nem ficar ácido Nem ficar básico Nesse caso Eles utilizaram cal Então se eles utilizaram cal Significa que o cal A gente acabou de ver Ele vem de um composto básico Que é o hidróxido de cálcio CaOH E por ele vir Dessa substância básica Quando ele se mistura com o ácido Ele adquire essa característica básica Então vamos lá Ele falou que a carreta tinha ácido nítrico E eu mostrei agora há pouco para vocês Que ácido nítrico é HNO3 Com isso a gente elimina a letra B e a letra D Só nos resta a letra A e a letra C E o como é Acho isso incrível Como é que a gente vai saber qual das duas estão certas Porque as duas estão certas Mas o que está errado é o balanceamento Então sem balanceamento Vocês não conseguem acertar essa reação Então vamos lá Com isso a gente já eliminou a letra B E já eliminou a letra D Sobrou A e C Eu vou para a letra C primeiro Que é HNO3 Mais CAO Que vai produzir CANO3 Mais H2O Lembra que eu falei que tudo que eu tiver de um lado Eu vou ter que ter do outro Nesse caso eu coloquei aqui Tá? Mas é aberto Então ó Nos reagentes Eu tenho quantos hidrogênios aqui? Me respondam Nos reagentes Quantos hidrogênios eu tenho aqui? Sim É uma reação de dupla troca José Muito bem Jaqueline respondeu 1 Quantos hidrogênios eu tenho aqui? Quero mais gente respondendo Bora minha gente Agilidade De freste 1 Nos produtos Logo de cara Nos produtos a gente tem quantos hidrogênios? 2 Se você quiser seguir a ordem Nesse caso Nesse caso Nesse caso Você segue ó O CA aqui eu tenho 1 O CA aqui eu tenho 1 Beleza O N aqui eu tenho 1 O N aqui eu tenho 1 Beleza O próximo é hidrogênio Hidrogênio Aqui eu tenho 1 E aqui eu tenho 2 De cara Eu que já estou acostumada com o balanceamento Eu já percebi que essa reação não está balanceada Por isso que eu fui direto para o hidrogênio Mas vocês que não estão acostumados com o balanceamento Vocês precisam seguir o passo a passo Até que vocês se adaptem E comece a fazer as coisas no automático Então de cara vocês percebem que se no reagente eu tenho 1 E aqui eu tenho 2 Essa reação ela não está balanceada E como isso é uma alternativa Eu não tenho a opção de ir lá e balancear para marcar ela certa Então a letra C está errada Só nos sobra a letra A E a gente vai confirmar Que ela está certa agora Ai meu Deus eu estou com fome Ai minha barriga Vamos lá H Na3 Mais CaO Que vai produzir Ca Na3 2 Mais H21 Vamos para o balanceamento Seguindo a ordem que eu falei para vocês Primeiro passo Balanceia tudo que é diferente de hidrogênio e oxigênio Nesse caso Aqui Nitrogênio Nitrogênio de um lado eu tenho 1 Espera aí minha gente Que isso aqui também Eu acho que eu errei na hora de colocar aí Aqui era 2 Eu errei Eu errei Tá vendo agora a culpa foi minha Não foi do vestibular não Eu esqueci de botar o 2 aqui Tem um 2 aqui Me desculpem Mas aqui tem um 2 De um lado aqui Nitrogênio O número que está aqui embaixo é 1 Mas o coeficiente dele é 2 Então desse lado nitrogênio eu tenho 2 Desse lado eu tenho 2 Por quê? Mesmo que isso esteja dentro do parênteses O número que está fora do parênteses multiplica o que está dentro Então o nitrogênio aqui ele tem 1 aqui embaixo Mas ele tem o 2 aqui fora Então 2 vezes 1 2 Então aqui eu também tenho 2 Vou para o outro elemento que eu tenho Que é o cálcio O cálcio aqui eu tenho 1 E aqui também eu tenho 1 Professora Por que esse 2 aqui também não multiplica? Porque o cálcio não está dentro do parênteses Esse 2 só vai multiplicar o que estiver dentro do parênteses Ok? Então aqui eu tenho 1 E aqui também eu tenho 1 Então ó Está balanceado Cálcio 1 Cálcio 1 Agora que eu não tenho mais nada diferente de hidrogênio e oxigênio Eu vou para o hidrogênio O hidrogênio aqui eu tenho 2 Porque 2 vezes 1 aqui embaixo 2 Hidrogênio eu tenho 2 Quando eu olho para o outro lado Hidrogênio 2 Está balanceado Acabou o hidrogênio Agora a gente vai para o oxigênio Oxigênio aqui eu tenho 3 Mas eu tenho 2 aqui na frente E 2 vezes 3 6 Então eu tenho 6 oxigênios aqui E aqui eu tenho 1 oxigênio Então isso aqui Deixa eu Isso aqui vai somar 6 mais 1 7 Então nos reagentes eu tenho 7 oxigênio E nos produtos eu tenho 2 vezes 3 6 Mais 1 7 Então essa reação está balanceada E por ela estar escrita corretamente Isso é ácido nítrico Isso é a cal que eles utilizaram Isso é uma reação de neutralização E por ela estar balanceada corretamente A letra A Ela é a alternativa correta Então percebam que Se não saber fazer balanceamento Vai ficar em dúvida entre as duas Vai fazer Mamãe mandou Se a gente tiver acertado Se a gente quer cagar Do que acerta Eu não sou essa pessoa Quando eu chuto eu erro E aí eu erraria Eu seria da porcentagem que erraria Vocês entenderam? Vocês estão copiando isso daqui Posso apagar Depois baixar a aula A Jaqueline está tirando o print É inteligente Viu? Vou apagar então Já deu para tirar o print Tira o print aí Ai meu Deus Eu só estou animadinha Porque eu estou com fome Quando eu estou com fome Eu fico Eu não fico triste não Eu fico energética Porque é como se meu corpo Se fosse assim Mulher, pelo amor de Deus Me dá comida Aí ele vai gastando Tudo que eu tenho Quando acabar a aula Eu desfaleço de fome Agora nós vamos para o último exercício Que é o exercício de balanceamento Então aqui Ra OH2 Mais H3 PO4 Ra PO4 2 Mais H2O Então vamos para Balanceamento Quase uma redação do Enem De tanta letra Exatamente A maioria das reações Para balancear Ela vem assim Viu? Ela não vem simplesinha não Então vamos lá Primeira regra Balanceia Tudo que é diferente De hidrogênio e oxigênio Então nesse caso É o rádio E o fósforo P é fósforo Então o rádio aqui Eu tenho 1 Rádio aqui Eu tenho 1 E o fósforo aqui Eu tenho 1 Do outro lado O rádio eu tenho 1 Mas o fósforo Eu tenho 2 2 Vezes 1 2 Então aqui O rádio está ok E o 1 Mas o fósforo O fósforo aqui Eu tenho 2 Então o que eu vou fazer? Desse lado aqui Eu só tenho 1 Se desse lado Eu tenho 2 Eu tenho que Multiplicar Se ali eu tenho 2 Aqui eu coloco 2 Na frente Uma observação Em balanceamento De equações A gente nunca Vai mexer Nos números Que estão embaixo O único número Que a gente vai poder mexer É nos que estão Na frente No coeficiente Tequiométrico Isso se Esse espaço Estiver em branco Que é o caso De todas essas reações Certo? Então se está em branco É porque eu posso mexer E aí eu vou balanceando Por tentativa Então aqui 2 vezes 1 2 E aqui 2 vezes 1 2 Balanceei Então o fósforo Agora eu tenho 2 E 2 Professora Oi Acho que está faltando 3 No rádio Do segundo Do segundo Aqui né Então a gente vai ter que Balancear o rádio também Obrigada Então ó Aqui eu tenho 1 E aqui eu tenho 3 Então eu vou ter que Multiplicar No caso eu vou colocar O 3 Aqui na frente 3 vezes 1 3 Então de 1 Passou para 3 Balanceei o rádio E balanceei o fósforo Pronto Agora eu vou passar Para o segundo passo Que é o hidrogênio O hidrogênio O hidrogênio desse lado Eu tenho 2 Vezes 1 2 Mas eu tenho 3 Aqui na frente Então esse 3 Também vai multiplicar Então se aqui Eu tenho 2 Hidrogênios 2 Vezes 3 6 Então nessa molécula Eu tenho 6 Hidrogênios Vamos para a segunda 2 Vezes 3 6 Então eu tenho 6 Hidrogênios 6 6 E por último E por último Mas não menos importante O oxigênio O oxigênio Aqui eu tenho 2 Vezes 1 2 Vezes 3 6 Eu também tenho 6 Oxigênio Aqui Nesse daqui Eu tenho 4 Olha o 4 Aqui embaixo Mas Eu tenho 2 Aqui na frente Então esse 2 Vai multiplicar 2 Vezes 4 8 8 oxigênio Desse lado daqui Eu tenho 2 Vezes 4 8 6 Vezes 1 6 Ó É o inverso 6 e 8 8 e 6 Significa que quando eu somar Vai dar igual Então 8 com 6 Dá quanto gente? 8 9, 10, 11, 12, 13, 14 14 14 oxigênio de um lado E 14 oxigênio do outro Agora vocês entendem Por que o oxigênio fica por último? Porque quando você faz o balanceamento Desse jeito O oxigênio já vai estar balanceado Então provavelmente você não vai precisar balancear Quando você precisa mexer na quantidade de oxigênio É porque alguma dessas etapas que você fez estava errado Aí o que é que você faz? Você vai tentar balancear o oxigênio? Não Você vai apagar tudo e vai fazer o balanceamento tudo de novo Porque provavelmente nessa tentativa de balancear o oxigênio Você vai errar de novo Então vamos para a segunda Me digam aí se vocês entenderam Esse primeiro exemplo Sim Bom Vocês tiram o print aí Outros depois voltam na aula E pronto Vou apagar Um, dois, três e apaguei Segunda letra Letra B HNO3 HNO3 Ferro OH3 FN NO3 3 Mais H2O Então vamos lá Primeiro A regra balanceia tudo o que é diferente de hidrogênio e oxigênio E diferente eu tenho nitrogênio aqui e ferro aqui Então aqui nitrogênio eu tenho 1 E do outro lado da seta nitrogênio eu tenho 3 Porque 3 vezes 1, 3 Então se eu tenho 3 aqui e 1 aqui Eu vou colocar o 3 aqui na frente Porque é aonde eu posso mexer Então com isso eu balancei o nitrogênio Nitrogênio tem 3 e aqui nitrogênio tem 3 O próximo é o ferro O ferro aqui eu tenho 1 Porque esse 3 só multiplica o que está dentro do parênteses Tá? Então aqui eu só tenho 1 ferro E nos produtos eu também só tenho 1 ferro Então o ferro está balanceado Ferro 1 Ferro 1 Agora a gente vai para hidrogênio Hidrogênio aqui eu tenho 3 Porque 3 vezes 1, 3 E aqui eu também tenho 3 3 vezes 1, 3 E 3 com 3 dá 6 Quando eu olho para esse lado daqui Eu só tenho 2 hidrogênio Qual número que multiplicado por 2 vai dar 6? 3 Então eu coloco 3 aqui na frente Então com isso eu balanceei o hidrogênio 6 E aqui também 6 Agora eu vou para o oxigênio para conferir Eu tenho 3 vezes 3, 9 Então aqui eu tenho 9 E aqui eu tenho 3 vezes 1, 3 Então aqui eu tenho 3 Então 9 com 3, 9, 10, 11, 12 Aqui eu tenho 12 oxigênio E aqui eu tenho 3 vezes 3, 9 E aqui 3 vezes 1, 3 9 com 3, 12 Então está balanceado Com isso letra C, letra D e letra E Tarefinha de casa Vocês vão tentar responder E qualquer dúvida se não conseguirem responder Vocês vão mandar mensagem para mim no Telegram Ou no WhatsApp Todo mundo entendeu o balanceamento? Não vão errar mais Professora? Oi meu lindo A aula vai estar disponível no YouTube Hoje ou amanhã? Amanhã eu vou Porque eu não tenho certeza de voltar agora Tá, então ok Viu? E fica aí a mensagem de reflexão para vocês De um livro que eu li Que eu particularmente amo Eu não sei em que lado está Mas Algumas pessoas são capazes de salvar outras pessoas Mas só você é capaz de salvar a si mesmo Então se você não tiver força de vontade Ninguém vai poder fazer o que você quer por você Então é isso gente Até a próxima Qualquer dúvida é só me contatar Espero que tenham gostado Beijo, beijo E aí Obrigado.